Olá meus amigos, minha família linda do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, que nosso Deus possa estar na presença de cada um de vocês, abençoando e protegendo a todos vocês, junto com toda a sua família. Então meus amigos, vim mostrar a vocês as minhas duas nova menina, as mais nova integrante da família. Então, não comprei com flor, gente, porque eu acho melhor comprar elas assim, porque vem surpresa depois, certo? E mesmo porque quando eu fui comprar lá, as pessoas tinham misturado tudo e quando eu perguntei o pessoal que estava vendendo, muitos não conhecem o nome e não me disse a cor, né? Só mandou eu olhar no potezinho que o nome dela estava e tá aqui, ó, o nome dela. Olha aí o nome dela, tá vendo? Olha aqui o nome da outra, gente, tá vendo? Os nomes, gente, e os valores. Olha só. Os mesmo preços, tá vendo? E por que, gente, está sem flor, né? Imagina com elas com flor, o preço dela, como é que fica. Como eu falei pra vocês, gente, aqui em minha cidade é muito difícil a gente encontrar orquídeas de cores lindas, deslubrantes, como a gente vê na internet, na exposição, né, do lado que tinha, mas não era pra vender, era somente pra expor mesmo, né, pra, pra, era só pra gente olhar mesmo e ficar babando. As outras que são para vender, né, que eles colocam de lado, vêm de outros lugares também e colocam ali, né, pra venda, eles botam mesmo o preço salgado e eu acho muito caro, pra, muitos colegas mostram aí por quanto compra, eu acho, pra vista dessas de aqui, eu acho, né, que é um absurdo esse preço aqui. Então, né, é como eu falei pra vocês, é muito difícil vir. Orquídeas é assim, a gente encontrar orquídeas é assim, linda, bonita, né, como a gente está vendo aqui, ela é tão linda, tão perfeita, né, de folhas, né, e de raízes também, mas o preço é salgado. Então, eu queria mostrar pra vocês essa bênção, linda e maravilhosa, mas, gente, olha aqui, gente, o que eu quero mostrar a vocês, olha como é que está o substrato dessas orquídeas, dessa daqui, certo, porque a outra não está com esfagno, não. Então, é, eu vou ter que fazer o replante dela, gente, porque, como eu falei pra vocês, né, já quase perdi várias orquídeas minhas no início, né, porque eu não sabia cuidar, né, e ainda estou aprendendo, não sei não, tá, gente, mas cada dia eu venho aprendendo com elas mesmo, como eu sempre falo, e elas não se dão bem com esfagno aqui, pelo menos, aqui é muito quente, né, onde eu moro, só que elas não se dão bem com o esfagno, né, e pra vocês verem como é que está. Eu não vou, é, puxar muito pra não danificar as raízes, certo, mas eu tô mostrando um pouquinho aqui a vocês a situação dela, né, do esfagno, né, como é que fica. Ó, muitas raízes lindas, mas basta você aguar, né, e já fica encharcado, e lá embaixo eu não vou saber de jeito nenhum como é que está, é sempre como eu falo, em cima já dá pra notar, né, mas embaixo, olha a situação. Então, eu vou fazer o replante dela, e, gente, eu encontrei um toquinho lindo e maravilhoso pra elas duas, certo, passei em uma casa, vi, e eu pedi, não resisti, eu pedi, gente, aí chamei meu esposo e a gente foi buscar. Outra coisa muito importante, gente, é, aqui em cima, né, tá muito lindo de raiz, né, mas outras já estão ficando escuras, como vocês vêm aqui na pontinha, estão queimando, certo, e, olha aqui, eu não sei como é que vai ficar se deixar mais tempo, então, eu decidi, olha aqui, ó, tá vendo, eu decidi mexer logo, tirar ela daqui, por esse motivo, né, do, do esfagno, certo, e o outro motivo, gente, é essas pelezinhas, olha como é que ela está, as pelezinhas dessa orquídea, tá vendo, ó, quando ela fica assim, desse jeito, gente, não tem mais nenhuma utilidade para as orquídeas, para os bulbos das orquídeas, essas pelezinhas aqui, ó, tá vendo aí, ó, não serve mais, tá vendo, aí a gente tem que dirar, porque vai só acumular água mesmo, então, além de estar com o esfagno, né, tá com as pelezinhas, e pode acontecer de apodrecer, certo, eu sempre falo isso, eu não gosto de deixar essas pelezinhas assim, quando elas estão muito secas, olha aqui, olha aqui, gente, ó, não precisa, certo, contar desse jeito aqui, então, você pode tirar, certo, essa partezinha aqui, como esse, esse brotozinho aqui, ó, tá nascendo, eu já comprei ela assim, gente, linda, por isso que eu decidi mais comprar assim, né, com um brotozinho novo, eu decidi, eu gosto de comprar sempre ela sem flor, e quando eu vejo esses brotos aí, eu gosto mesmo, porque a gente sabe que vai dar flor logo, não é isso? Então, ó, a gente pode notar aqui que a gente não tira essa partezinha aqui toda da pelezinha por causa do broto, mas você tira essa daqui, pode tirar, não tem nenhum problema, porque não tem mais utilidade nenhuma, gente, certo, para esse bubo aqui não, essas pelezinhas aqui não, é essa outra coisa também que eu vim mostrar a vocês, ó, já deu flor aqui, ó, tá vendo, isso aqui, gente, foi, é, é, da marca dele, não é doença não, tá, não é, não é nenhum fungo não, é de lá mesmo, porque tava tudo junto, tudo misturado, eles não cuidam, eu acho que eles têm tanta gente que não cuida, né, dá, dá pena, e não baixa o preço não, viu, mesmo, é, assim, com esses probleminhas, mas eles não baixam, eu pedi lá para baixar o preço que eu tava comprando duas, e aí ele disse, não, a gente não é o dono, né, e tem que ficar esse valor mesmo, então, fazer o que, né, gente, então, é isso que eu tô dizendo a vocês, tá, ó, é isso que eu quis mostrar para vocês, tá vendo, gente, olha lá dentro como é que já tá, então, isso aqui a gente tem que tirar, tem que tirar porque a gente compra, né, não sabe como é que eles, eles, eles vêm regando, o que é que ele vem botando aqui, e, e, gente, ó, o que, olha cá, olha ali, ó, eu tô vendo como tá encharcado o pezinho dela, então, com certeza a gente tem que tirar, é como eu falei, eles fazem muitas coisas para vender, depois que vendem, aí, com certeza, quando chega lá, de volta, que ninguém mais quer, eles vão mexer, eles vão ajeitar, então, quando tá desse jeito, a gente tem que ajeitar mesmo, tá, gente, não pode deixar de jeito nenhum, principalmente, eu, que eu não consigo cuidar das minhas orquídeas com esfagno, com o musgo, tá, então, eu vou tirar assim, eu tô vendo aqui que essa daqui tá diferente, já essa aqui, gente, tá diferente, o substrato tá diferente, ó, tem mais cascada de pinos por cima, se tiver alguns pedacinhos de esfagno é muito pouco, tá lá por baixo, mas eu vou tirar também, e as raízes dessa tá bem, tá parecendo que tá bem melhor do que a outra, né, gente, aqui, ó, não tá tão, é, escuro, as raízes, estão bem visíveis, né, estão por cima, o potezinho já tá bem apertado, vou tirar, porque vocês podem ver, ó, ele já tá entronchando, né, de tanta raiz lá dentro, junto com o, a, junto com o substrato, né, mas esse aqui dá pra ver que vocês, isso aqui vocês podem ver que ela tá ficando, é, mais escura, olha aqui, ó, tá bem, mais danificada as raízes, e por isso eu vou tirar, gente, dela daqui, se eu tivesse notando que elas estavam bem, gente, aqui, eu não ia mexer, como eu falei, eu não gosto de mexer nas minhas orquídeas, ela estando já num lugarzinho bem, eu comprando ela num lugar que ela pode continuar durante um bom tempo, eu vou deixar, agora se ela tiver desse jeito, né, principalmente com esfagno e essas pelezinhas aqui, ó, que pode, é, apodrecer os bulbos delas, com certeza eu vou tirar. Quando vocês foram comprar uma orquídea, sempre puxe, é, os bulbos, sempre dê uma puxadinha lá, porque eu puxei lá e tinha catleia linda, uma enorme, a flor linda, e quando eu comecei assim, gente, fazer isso assim, ó, com o dedo e puxando, puxei o bulbo, quando eu puxei o bulbo tava quebrado, tava mofado mesmo, de tanta água, então é isso que a gente tem que tomar cuidado, quando for comprar uma, uma, uma orquídea, sempre faça isso, é, pega a pontinha do dedo mesmo e vá mexendo, certo, vê como é que tá a situação, puxa os bulbos, bota uma, uma, uma forcinha, tente arrancar pra ver se, no limite, tá, gente, não vai com muita força para não quebrar, mas se ela tiver com problema que nem, como aconteceu com a minha, que eu puxei e esbagaçou, então, a gente tem que fazer isso, agora bem com calma, tá bom, gente, pra o bom não acabar sofrendo as consequências, tá certo, então, gente, eu vou fazer o replante dela, eu vou, eu vou fazer a limpeza nela, tá certo, eu vou, eu vou tirar daqui de dentro, em outro vídeo eu vou mostrar a vocês, tá bom, e aonde eu vou colocar, eu venho mostrando a vocês, tirando do potezinho, pra ver como é que ela tá as raízes, tá certo, e venho fazendo o replante pra vocês verem o tronquinho, gente, que eu achei pra ela de mangueira, lindo, lindo, elas duas vão ficar lindas, vocês vão ver como é que eu vou colocar ela, tá bom, gente, então, eu espero, meus amores, minha família linda, que vocês tenham gostado, minhas novas meninas, certo, vim dividir a minha alegria com vocês, o prazer que eu estou tendo de estar com ela aqui, tá certo, tá bom, gente, então, eu espero que vocês tenham gostado, então, pra aqueles que não foram inscritos, inscrevam-se no canal, dê seu joinha, curtam, compartilhem o vídeo, tá certo, é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo replante das nossas duas catleias, cheiro, gente, no coração de cada um de vocês.